Acho que dá pra montar, hein, gente? Gente, aí eu vou fazer o seguinte. No próximo encontro... Ficou muito bom, cara! Eu não vou querer montar isso. Eu vou trazer pra gente montar no meu computador aqui. Ok? Ok. Ok? O nosso exercício da próxima aula vai ser montar. Vamos lá, segundo dia. Ok? A celular, a lâmpada vai ficar piscando muito rápido. Aquele é a crescência do suspense. Tem que tentar contemar, né? Gostei nessa, porque essa é a muito... Tem a história que a gente tem. Mas vocês acham que a parte do... Da cena do Cauã, o tempo tá bom? Ou vocês contemem mais também? Ou não? Eu acho que a gente tá muito perto. Eu acho que o Cauã não tem que fazer. Tá menor que o da lâmpada. Eu acho que o da lâmpada tem que ficar muito grande. Vai ficar tipo estranho. Ficar menor de um pouco também do Cauã. A célula, a lâmpada vai ficar piscando muito rápido. Porque isso vai ter a crescência do suspense. O que é que tem a história que a gente tem aí, né? O que é que tem esse tipo de... É, então a gente testa, acelerando qualquer coisa. Se ficar muito... Perdeu o suspense, a gente coloca. Vamos testar a acelerando. Acelerando. O que é que eu tô fazendo? E a parte da minha cena com ele é mais pra ser... Uma descontração, mas engraçado. Igual a outra. A primeira foi comentar, eu acho que a primeira já pegou no ângulo o Sestinho. E é que a gente tem que deixar a gente assistindo. É, eu também... É, você tá pegando uma mais debaixo do rosto dela também. É, eu me deitava com o tempo. É, eu me deitava com o tempo. É, eu me deitava com o tempo. Por isso que a gente não pode dizer que o que acontece no ângulo que a gente tá vendo... É verdade, porque você pode... A pessoa te induzir, olha, aquele maravilhinho. Ela, olhando, ele olhando do jeito que montou. Por isso que o cinema, o cinema, o audiovisório, é montagem. É aqui que acontece, é mágico o teu negócio. Além da filmagem, mas é o lado principal, assim, né? Essa parte aqui é... Vamos agora botar a música? Vamos. Acho que a música tem que ser um pouco mais lenta. Ainda mais lenta? Ainda mais lenta. É, porque a parte mais lenta é melhor para a luta, né? Caramba, nossa. Cara, a gente deu a pior que deu certo. Quando a gente tá assistindo o filme, a gente não pensa em como é que eles estão fazendo aquele projeto. A gente só tá assistindo, apreciando o que eles fizeram. A gente não pensa, cara, como é que ele conseguiu fazer aquela cena, juntar com aquele som, com aquele momento certo, entendeu? É cada coisa que eles pensam na hora da edição, é o mínimo detalhe que faz a gente prender naquela cena. Entendeu? Aí, tipo, se a gente tivesse assistido um filme de terror, tem uma parte da cena de terror, tem um barulho, assim, que prende a gente e a gente fica misturado na tela, procurando saber o que era, entendeu? Então, o vídeo que você mandou do menino de velho, do control, em cima do tapete, enche o barulho que dá a impressão, o efeito do barulho, né? Porque quando a gente tá fazendo a cena, é uma experiência completamente diferente. A gente dá mais atenção para os detalhes e o que, de cada... Como você falou, né? Tipo, cada coisa que a gente colocar ali tem um significado, tem um significado por estar nisso. É, tipo, porque quando a gente tá vendo um filme, a gente não tem muita noção do trabalho que teve, tipo, atrás da fila tudo. Tipo, agora, tipo, a gente deu o que? Nem um minuto direito, né? Mas a gente perdeu duas horas, imagina que ele faz um filme de uma, três horas e eu... É verdade. Cada cena que eles têm que cortar, entendeu, do filme, colocar, acrescentar, então eles passam muito tempo gravando e a gente não percebe isso, entendeu? Acabou a gente só assistindo e não prestando atenção no que eles estão fazendo realmente, o que eles querem passar. É só assistir. É uma coisa rápida. Pra aquelas pessoas que assistem o filme, cada um é afetado de um jeito, né? Cada um doito. Por que a gente, às vezes, sai conseguindo aquele filme que fica marcado, assim? Às vezes, a gente sabe disso. Porque tem esses detalhes, assim, as grandes coisas são feitas nos pequenos detalhes. As coisas que realmente marcam. Entendeu? Então, as ideias que vocês forem ter com o filme, depois pra gente começar a pensar, pensar nisso. Que não é só chegar lá e falar, ah, vamos filmando aqui. Ah, a tua ideia é fazer uma coisa assim. Como é que vai ser isso aí? Tchau. 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 Tchau.